Nossa, fiquei arrepiada. Bem-vindos ao Bergui. Eu sou a Lidy. Eu sou a Edilene. E esse é o Bergui no Teatro. E hoje nós vamos entrevistar a diretora, atriz, arte-educadora Poliana Pitelli. Oi! Bem-vinda, Poliana! Nossa, super novidade no canal. Muita participa. A gente nem utiliza você aqui. Imagina! Quem tem amigo, tem amigo pra isso. A gente usa e abusa das pessoas neste canal. E é sempre uma grandíssima alegria estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Pena que eu não posso abraçar vocês. Ai, que saudade! Muita saudade! Pois é, então eu vou começar falando disso. Como é que tem sido a quarentena pra você? E como foi o baque de saber que estamos no processo de quarentena? Como que você estava antes? Você estava num processo criativo? Como que foi isso pra você? Demorou um pouco pra entender o que estava começando. Porque na semana, daquele finalzinho de março, a gente tinha a apresentação de uma turma de alunas e alunos. Era a turma 18 do curso Livre de Teatro do Oprimido. A gente tinha a apresentação no domingo, que era dia 22, eu acho, de março. E na segunda-feira, comecei a receber mensagens de alunas perguntando se a gente ia mesmo fazer a apresentação. Eu falei, vamos, tá tudo bem. Eu achei que era um pouco de sensacionalismo. Eu estava trabalhando muito naquela época, então estava um pouco à parte do noticiário. Então eu realmente achei que não era tudo isso, dá pra gente seguir. E daí quando foi decretada a quarentena, me caiu a ficha de, meu Deus, é isso. É isso mesmo. Daí a gente cancelou o espetáculo, cancelamos as últimas aulas dessa turma. Faltavam duas aulas pro pessoal concluir o curso. E daí a gente parou tudo. Acho até que pra mim tá sendo um pouco mais pesado agora do que no começo. No começo foi um pouco mais leve. Mesmo até hoje eu não tendo nenhuma expectativa de quando vai voltar, especialmente a parte cultural. No começo eu estava um pouco mais tranquila. Agora parece que esse tempo foi germinando algumas coisas dentro de mim, então fico um pouco mais ansiosa. Mas também ainda tô tranquila. Acho que tive poucos surtos nesse tempo todo. Bom, vou fazer uma pergunta aqui. É um monte de perguntas numa só, Poli. Então eu vou fazer toda a pergunta depois, se eu sei esquecer de alguma, porque tem várias encaixadas numa só. A Companhia Naturalis, ela sempre, principalmente nos últimos anos, ela tem se focado muito em teatro com foco feminista. Então com a mulher sempre sendo o centro do teatro, sendo o centro da peça, sendo a formação, as atrizes e tudo mais isso. Qual que é a resposta do público pra isso? Porque a gente não tá acostumado, como público, ver tanta mulher em evidência. Segundo, aproveitando, o que é o teatro feminista? E terceiro, você acha que hoje a gente já tem consolidado grupos suficientes ou numa quantidade bacana de teatros que trabalham com esse tema? Dentro da experiência que a gente teve, os dois espetáculos feministas que a gente fez, que foi o A Mulheres e o Marias, dentro disso a gente trabalha em cursos, em experimentos. E agora na peça que a gente tá estudando do Federico Garcia Lorca, a gente tá dando essa ênfase de construção de personagens feministas. Mas dentro dessa experiência que a gente teve com essas duas peças, desde 2015, 14, que a gente apresentou o primeiro experimento, a gente tem, assim, pra quem é da área cultural, uma resposta mais positiva. Positiva no sentido de, ah, obrigada por me mostrarem uma coisa que eu nunca tinha pensado. Obrigada por revelarem essa parte. Vou tentar aqui do meu lugar de fala repensar algumas coisas. Então tem sido um pouco mais assim. E pra quem não tá ligado à área da cultura e vai pro teatro esperando mais um entretenimento do que uma reflexão, existem várias respostas. Respostas do tipo, nossa, vocês sofrem tudo isso? Vou perguntar pra minha mãe porque ela nunca me contou isso. Ou, ah, vocês exageram um pouco, né? Então tem de tudo um pouco, mas assim, generalizando bastante, a gente encontra esses dois opostos. Mas é lógico que também tem muita artista que vem apontar o dedo dizendo que a gente tá generalizando e, coitado, os homens também são vítimas. Como também tem gente que não é ligada à área da arte que chora com a gente no final da peça. Mas, em geral, são essas duas reações que a gente tem. Não tem um meio termo muito claro nisso, não. Eu acho que é uma investigação muito grande sobre o que é teatro feminista. Porque a gente tem pouca coisa documentada sobre o feminismo em si. Então, a história do feminismo no Brasil, por exemplo, a gente tem um livro que fala sobre isso. Agora, a história do feminismo na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem muita coisa falando sobre isso. Só que, independente do feminismo, enquanto classe social, enquanto cidadãs, a gente sabe que contar uma história é anular outras histórias. Então, essa visão eurocêntrica que a gente tem da maior parte de todas as histórias anula, por exemplo, as mulheres negras, as mulheres pobres. Então, é uma visão muito parcial do feminismo. Então, a gente ainda tá construindo uma história do feminismo. O teatro feminismo em si é uma coisa que tá sendo investigada ainda. O que eu acredito, dentro do que eu trabalho, é que um teatro feminista é um teatro que luta pelas causas do feminismo. É um teatro que busca não só na fala, mas na sua estética, na sua forma de fazer com que o público reflita e participe do espetáculo uma ênfase nessas problemáticas que atingem a mulher. Por exemplo, numa Mulheres, a gente falava de violência doméstica. A gente fazia um formulário pras mulheres responderem antes do espetáculo. Então, a gente perguntava se elas já tinham sofrido algum tipo de violência verbal, sexual, obstétrica. Várias perguntas. E a ideia é que elas respondessem aquilo. No final do espetáculo, a gente contava pra plateia quanto por cento daquelas mulheres tinham sofrido cada uma dessas coisas. E era muito comum que acontecesse que a mulher chegasse pra gente depois, como foi o caso dessa mulher. Falei assim, eu sofri sim violência obstétrica. Só que no formulário eu disse que não, porque eu não sabia o que era. Agora que eu assisti a peça e vi a cena de vocês, eu sei o que é uma violência obstétrica. E sei que fui violentada enquanto eu estava parindo. Então, a gente enxerga teatro feminista dessa forma. Como um teatro reflexivo, um teatro que faz denúncia, um teatro que consegue mostrar o que a gente sofre enquanto mulher. E é muito importante que isso inclua todas as mulheres. E também é muito importante que isso não seja só através da fala, que isso seja através de uma estética, né? Que a gente consiga se comunicar de várias outras formas. E grupos de teatro, eu acho que de forma geral, quanto mais, melhor. Eu acho que existem poucos grupos de teatro que falam sobre isso, da mesma forma que existem poucos grupos de teatro que falam sobre desigualdade social, que falam sobre fome, que falam sobre a questão LGBTQI+, que falam sobre todas as minorias. E por mais que nós, que estamos envolvidos com teatro alternativo, especialmente em São Paulo, tenhamos contato com grupos que trabalham especificamente com isso, ainda é pouco. Se a gente conversar com outras pessoas que não são da área de cultura, eles não, das pessoas de forma geral, vão saber falar sobre isso. E eu acho que é aí que tem que estar uma parte da nossa luta. Essa parte de que esse teatro seja democratizado, não só o acesso, mas o fazer teatral. Então, é pouco, porque ainda não atingiu grande parte da população. Em minha pandemia, houve o aumento da violência doméstica. E eu queria saber como, de forma minimalista, conseguir ajudar essas pessoas, porque a gente não está fisicamente, não dá para pegar na mão e falar assim, ó, vamos denunciar junto. E como incentivar as mulheres a denunciar. Eu acho que esse é um tema muito complexo. Eu tenho pensado bastante nisso. E, ao mesmo tempo, pensamentos que ficam vagueando e não chegam no lugar direto. Eu vi uma especialista falando uma coisa que eu achei muito interessante, que ela diz que a gente tinha que abolir o termo violência doméstica, o termo doméstica. porque fica voltado para uma vida privada. E isso é um assunto público. Então, daí volta naquele velho assunto dessas coisas estarem estruturadas na sociedade. E, por conta disso, a gente acha que briga de marido e mulher não mexe a colher. É uma violência doméstica. Então, está no âmbito da casa. E a gente não se envolve. Eu tenho visto muitas campanhas que ensinam as mulheres códigos. Não sei se vocês viram que tem esse código. Esse que faz assim. A mulher que faz assim. Ela está avisando que está sendo violentada. Eu acho que incentivar essa mulher é mostrar que ela tem um suporte fora do espaço onde ela está. Porque o mais comum é que essa mulher acha que não consegue se virar fora daquele ambiente onde ela está. E se virar financeiramente, psicologicamente, emocionalmente. Então, é tentar de alguma forma mostrar e oferecer algum tipo desses suportes para que a mulher possa se sentir segura para fazer essa denúncia. E para que as pessoas que estejam mais próximas dela entendam essa denúncia. Eu estava lendo esses dias sobre casos de estupro. E é complicado, né? A gente ficar lendo isso nessa época. Mas eu vi uma chamada, eu fiquei muito curiosa e fui ler sobre alguns casos e vi que uma menina estava sendo estuprada pelo pai, se trancou no banheiro e começou a mandar um direct no Instagram para um amigo, uma menina de 13 anos. E o amigo falou, pega uma faca e mata ele. Ela falou, não posso porque ele está armado. E eles ficaram conversando e eu falei, meu Deus, por que esse menino não denuncia o pai? Ela está ali. A reportagem reproduziu a conversa. Ela falava, meu pai está me estuprando, por favor, me ajuda. E quando o menino falava, pega uma faca e mata ele, ela falava, ele está armado, por favor, me ajuda. Ela disse com todas as palavras o que ela estava precisando. Então, precisa ter uma consciência a nível mundial do que todo mundo pode fazer, o quanto todo mundo é responsável por isso. Porque a gente entra numa onda de ficar culpabilizando a mulher que não fez a denúncia, a mulher que podia ter feito diferente, a mulher que escolheu estar lá. Quando o vizinho ouviu, a pessoa que passou na rua ouviu, a mãe desconfiava. Então, é mostrar que é um dever social de todo ser vivente do planeta Terra. Porque senão a gente fica querendo inventar a roda. E não tem o que inventar. Acontecer algo de ruim tem que ser denunciado, tem que ser punido. Ponto. A gente, depois disso, primeiro a gente dá o de comer, depois a gente vai mexendo na estrutura da desigualdade. Então, primeiro a gente denuncia, depois a gente vai mexendo nessa estrutura de como a gente pode resolver tanto assédio, violência contra a mulher. É um assunto muito doído. É duro a gente pensar que tem tantas mulheres que elas passam e elas nem percebem que estão passando. Porque a gente pensa sempre no âmbito de violência física, no estupro. E às vezes a mulher está sofrendo um abuso psicológico absurdo. A gente tem casos de pessoas próximas que ainda hoje estão sofrendo, às vezes com ex, às vezes com presente, está sofrendo um abuso ou um tipo de punição porque o homem, no geral, os homens não gostam muito de serem generalizados, mas no geral, os homens têm uma relação de poder com a mulher. Então, eles acham que são donos, eles acham que podem torturar e que é direito deles. Então, eles fazem isso geralmente de forma que, tipo assim, eu estou no meu lugar de homem e eu posso fazer e pronto. Então, uma coisa que fica sempre muito sutil é o abuso psicológico e emocional. Tem as mulheres que realmente não podem sair de casa por vários motivos. Então, é um assunto tão extenso e tão complexo e agora, no meio da quarentena, ficou ainda mais complexo. Sim, e assim, não é uma questão de financeira, né? A gente sempre fala, tem a pessoa do poder, do dinheiro, porque a pessoa, às vezes, está passando necessidade. Não, infelizmente, acontece em todas as classes sociais e todas elas são silenciadas, né? E a gente tem que pôr essa aposta ser dita mesmo. E, às vezes, acontece de achar que se não tem a agressão física, a gente não consegue materializar essas outras agressões que a Lidy falou e daí fica mais difícil de identificá-las. Eu que já sofri um relacionamento abusivo, falo de vivência que a gente leva essas marcas talvez até mais tempo do que a violência física, né? Não que ela seja pior, não tem pior ou melhor nisso, mas elas ficam carregadas dentro da gente. Então, são coisas que precisam ser lidadas, que precisam ser cuidadas, que precisam ter esse mesmo carinho ao redor da mulher quanto da violência física, né? Porque a violência física a gente percebe ali no ato que está acontecendo. A violência emocional e psicológica, às vezes, a gente só percebe muito tempo depois. A Maria da Penha, que fez a lei Maria da Penha, que ficou tantos anos apanhando o marido dela, no Al Mulheres, a gente falava uma frase que, para mim, é simbólica, é simbolismo. Ela falou que quando ela saiu da casa do marido dela, ele foi preso e ela se sentiu segura com as crianças, ela falou com as crianças vão brincar na rua, vão brincar na rua sem medo. E enquanto as crianças brincavam na rua sem medo, ela dormiu durante 12 horas. Porque pela primeira vez ela se sentiu tranquila para poder dormir durante 12 horas enquanto as crianças brincavam. Quando o marido dela estava preso, depois de tentar duas vezes matar. Nossa, fiquei arrepiada. A luta é de todas nós, né? Ela fez o começo e a gente tem que continuar. E todas e todos também, né? Sim. Foi um presidente que sancionou a Lei Maria da Penha. Foi um homem. Foi o Lula. Bom, já que você falou em presidente, vamos falar de um que não é tão... que não é nada, na verdade, honroso. Ao visto. Mas vamos falar da nossa atualidade, infelizmente. Vamos lá. A gente ouviu nessa quarentena frases como eu não sou coveiro. Quando atingimos um certo número de mortes foi e daí? Já ouvimos de secretária da cultura vamos ser leves, as coisas estão muito pesadas. E todo mundo quando ouviu isso ficou extremamente chocado. Achei um absurdo. Quer dizer, todo mundo que tem um pouco de consciência, né? Porque tem os que apoiam. mas hoje a gente passou de 80 mil mortos já na pandemia. As frases ditas parecem terem chocado mais do que os 80 mil mortos. Você acha que, então, essas pessoas acabaram concordando com essas frases? Já que não se chocou mais? Tipo, 80 mil mortos é o troco. Você quer dizer que as pessoas que se chocaram com a frase estão saindo na rua? Tipo isso? Não sei. Eu vivo acho que em mundos muito opostos que um deles é o nosso de pessoas que entendem essa insanidade que esse governo está fazendo e existe o outro mundo de pessoas que acham que está tudo bem. Não venha falar mal dele aqui. Ele está tentando. Tem gente falando que, olha, pelo menos o que o nosso governador está fazendo e eu entendo que o que o nosso governador esteja fazendo embora não seja algo de ruim também podia ser algo de melhor principalmente em relação à cultura nesse momento em relação à educação que a gente não pode esquecer o quanto essa pessoa está destruindo a nossa educação e vem destruindo desde a prefeitura então o que ele está fazendo é acima de tudo uma campanha política gratuita e servindo a ideologias e a conceitos e a interesses neoliberais e é por isso que ele foi eleito e é por isso que o partido dele escolheu ele então o que ele está fazendo não é de pelo menos ele está melhor do que o presidente mas voltando à pergunta eu acho que foi normalizado tudo desde a morte até as frases é como você passar batido por um tweet qualquer não tem importância as pessoas eu vejo muita gente falando que não quer mais assistir noticiário porque isso me dói muito estou ficando muito pesada vou dormir mal à noite então a gente fecha os olhos e não conta mais os mortos a gente conta os dias que está parado em casa a gente conta os dias que a vacina vai sair então acho que ficou tudo meio normalizado assim desde as frases que ele e a corja dele falam até as frases até o número de mortos o Átila fala uma coisa que eu acho bem interessante que ele fala que uma das grandes questões para a gente aqui no Brasil é que a gente não tem um norte se alguém dissesse para a gente olha faz isso que você fica mais segura mais seguro faz aquilo que é menos pior mas não então ir para o barzinho ficar com a máscara no pescoço bebendo está tudo bem porque ninguém disse que não podia fazer isso encontrar com a família de 10 pessoas tendo a maior idosa tudo bem porque o Dória disse em entrevista que se tiver todo mundo de máscara pode ver a família então está tudo muito banalizado entre o pode e o não pode então tanto faz acho que está num nível de tanto faz e quando que vai sair a vacina acho que o que a novidade agora está sendo contada é isso pelo menos é o que me parece não, eu ia falar só um adendo disso que você falou que às vezes as pessoas realmente elas vão pelo comportamento de manada porque tem um amigo meu que eu estava querendo comer fora não, eu estava querendo comer alguma coisa não comer fora eu estava querendo comer alguma coisa que não fosse feita por mim e eu pedi nesses aplicativos aí ele falou assim para mim ah, vamos sair vamos para o restaurante eu fiz não, acho que não ela já está aberta se está aberta pode falei assim eu vou falar isso para os 80 mil pessoas que morreram aí ele ficou é, 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 né e ficou meio sem graça assim porque as pessoas simplesmente deixam a parte completamente as pessoas que morreram para poder viver a própria vida é de um egoísmo assim, sem igual tipo, ah, esquece tipo, tira do cérebro vamos viver se está aberta pode, né e é só um número porque não é ninguém da minha família não é ninguém do meu lado eu tive dois amigos que pessoas próximas morreram e o pior desse luto de perder pessoas é não poder enterrar os seus e a gente já viveu isso na nossa ditadura civil militar no Brasil de não poder enterrar nossos mortos de até hoje ter no registro oficial que essas pessoas estão desaparecidas e aí agora de novo por uma irresponsabilidade presidencial a gente não pode enterrar os nossos mortos e não são só os mortos pelo Covid qualquer pessoa que morra agora a gente não vai poder enterrar então é de uma calamidade de uma insanidade sem precedentes é claro que a gente entende também que é cansativo a gente tem que entender que a gravidade está aí, né não tem como brincar com isso é uma situação muito alarmante que a gente nunca viveu antes e que a gente precisa ter no mínimo um respeito com quem está morrendo e não é sobre você é sobre quem está correndo risco é sobre quem é obrigado a sair para trabalhar é sobre o outro se você não se aguenta só você está com saudade se você tanto faz vai fazer uma análise vai meditar vai ler um livro vai se autoconhecer mas se controla não é mais sobre o que você sente é um outro nível de responsabilidade isso é o que mais tem me incomodado é das pessoas acharem que, ah, mas eu estou sofrendo então eu mereço porque é muita falta de respeito porque tem pessoas que são obrigadas a ir trabalhar que ou vão trabalhar ou morrem de fome e aí vai ter que escolher pelo que que vai morrer então fique em casa se pode, fique em casa a gente sabe o quanto está latente essa desigualdade social o quanto a gente vê o quanto pessoas têm mais privilégios do que outras então quem tem o mínimo de consciência tem que ter a atitude acima da atitude um exemplo porque não importa se você tem 100 seguidores no Instagram ou 100 mil se você posta que está saindo de casa você vai gerando isso que a Lidy falou do efeito de manada então você tem que ficar em casa e não é sair e não postar tem que ficar em casa eu quero saber de você eu observo muito que os jovens possuem interesse de fazer teatro mas como fazer uma formação de público para que os jovens queiram ir ao teatro aquela velha famosa e adorada frase de que todo mundo precisa saber as regras do jogo e aí e aí Obrigado.